O ano começou com energia nova para os condôminos desse shopping no Cruzeiro, a 8 km do centro de Brasília. O grupo parou de comprar energia da concessionária local e passou para o mercado livre. A expectativa é que a conta de luz, que girava em torno de 100 mil reais por mês, diminua em pelo menos 20 mil reais. A economia é justamente isso, você compra direto quem produz e você pode escolher de quem consumir. No condomínio a energia faz parte indiretamente pelo shopping, pelo condomínio que ele paga e na conta que ele paga diretamente para a SEB. Então essa parcela relativa ao condomínio, ela fica menor e ele consegue repassar isso para o cliente final. A energia comprada no chamado mercado livre é mais barata porque o consumidor compra direto do produtor, eliminando intermediários. A vantagem vai além da economia e pode ajudar a gerar empregos. Para o consumidor que usa a energia elétrica como um insumo, isso é fundamental, a redução do preço da energia. Porque isso dá competitividade para a empresa dele e com mais competitividade ele assegura o emprego e assegura a renda do cidadão. O consumidor comum só pode comprar energia da concessionária local. Já as empresas que tenham demanda mensal acima de 500 kW podem escolher de quem querem comprar energia. O mercado livre movimenta em torno de 40 bilhões de reais por ano. Há 1.250 produtores independentes de energia elétrica registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E cerca de 4.300 consumidores que escolhem de onde querem comprar energia. Agora esse processo ficou mais fácil e barato. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica diminuiu as exigências. Entre as medidas de simplificação anunciadas pela ANEEL está a dispensa de instalação de um medidor especial. As empresas gastavam entre 30 e 40 mil reais só para adequar o sistema de medição. Quando você tem um custo desnecessário e você tira esse custo do consumidor, é uma medida muito positiva. Porque o consumidor antes, para ir para o mercado livre, teria que arcar com o custo da medição.